Na próxima semana, o governo vai discutir com as companhias aéreas os preços das passagens durante a Copa do Mundo. A ideia é monitorar as tarifas cobradas no Mundial. A decisão foi tomada hoje no primeiro encontro do Comitê Interministerial, criado para acompanhar a qualidade dos serviços do Mundial com empresas aéreas. Na próxima semana, o grupo também vai discutir soluções para atender a demanda esperada para o evento.